Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um capítulo para a nossa Biblioteca Digimon e dessa vez um capítulo bem diferente porque esse Digimon que vocês estão vendo aí ele não é muito conhecido apesar de que no jogo onde ele apareceu ele foi de certa forma muito, muito importante a gente nem tem muitos detalhes sobre ele mas vamos falar um pouco sobre ele agora então, vamos começar? Vambora! De nome, Bulmon ou Oinkmon Um Digimon com a aparência de um porquinho só consegue se comunicar através de ruídos iguais aos dos porcos são aparentemente muito fracos e parecem nem mesmo conseguir atacar os jogadores humanos do videogame Digimon Online foram transformados em Bulmon pela malvada organização A.O.A uma vez transformados os A.O.A puderam continuar suas atividades sem qualquer tipo de resistência não possuem habilidades especiais até o presente momento não evoluem de nenhum Digimon até o presente momento e não evoluem para nenhum Digimon até o presente momento Então, dias escolhidos esse foi o capítulo da biblioteca para o Bulmon, também conhecido pelo nome de Oinkmon os dois nomes ficam certos ele é um Digimon que apareceu pela primeira vez no jogo Digimon World 3 que muitos conhecem como Digimon World 2003 são duas versões diferentes do mesmo jogo e ele é um Digimon, como eu disse para vocês que é uma transformação de um humano basicamente vinham algumas pessoas com umas armas e algo do tipo e transformavam os humanos nesses Oinkmons que eram Digimons aparentemente bem inúteis e bem fraquinhos para que eles não conseguissem fazer nada contra os A.O.A. que era aquela organização do mal daquele jogo então, pelo menos até hoje, isso é tudo que a gente sabe sobre eles quem sabe no futuro eles ganham perfil eles acabam se tornando Digimons mesmo que evoluem de outros Digimons sabe-se lá o nível deles, né talvez eles sejam ainda de nível em treinamento ou do nível iniciante, sabe do mesmo nível que o Agumon mas a gente não tem quase nenhuma informação isso que eu passei para vocês é basicamente tudo que a gente sabe mas então eu quero saber o que vocês acharam do Oinkmon deixa aí nos comentários todos os seus comentários são sempre muito importantes e também como eu sempre peço se possível deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho se torne membro do canal se você quiser deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês e aguardo todos vocês para todos os próximos capítulos da Biblioteca Digimons então fui de Escolhidos até a próxima tchau, tchau e aí e aí e aí e aí e aí